Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Gilson Azevedo e hoje eu estou trazendo aqui para vocês um tutorial onde eu vou mostrar para vocês como vocês vão estar diminuindo o tamanho dos vídeos de vocês para que ele não ocupe muito espaço no HD e para que ele também fique mais leve na hora de você subir seja para o YouTube ou enviar dentro do WhatsApp, enviar no e-mail ou qualquer coisa do tipo como por exemplo, suponhamos que você exportou um vídeo dentro do After Effects ou dentro do Adobe Premiere ou então gravou um vídeo em alta qualidade com o OBS e no final esse vídeo ficou mais ou menos com 2 GB existe uma possibilidade de você diminuir o tamanho desse arquivo mantendo a qualidade ideal do vídeo ou seja, você não vai perder resolução nesse vídeo e para fazer isso nós vamos usar um programa que é chamado Handbrake então como é que nós vamos fazer isso? No seu navegador você vai digitar o site handbrake.fr você vai vir para essa tela e aqui você vai fazer o seguinte, vai colocar para baixar aqui o programa lembrando, ele é 100% gratuito, você não vai pagar nada, então você vai escolher uma pasta para estar fazendo download e após fazer o download você vai estar fazendo a instalação, a instalação dele é muito simples você vai clicar no arquivo e aqui você vai apenas apertar em Next mais uma vez e colocar para instalar após ter instalado você vai apertar para finalizar e aqui nós vamos fazer o seguinte, nós vamos abrir o programa ele vai abrir dessa forma para você, eu vou fechar aqui o meu navegador e aqui você vai fazer o seguinte existe duas formas de você trazer o arquivo para dentro do Handbrake a primeira é você arrastando o arquivo e jogando aqui dentro e a outra forma é você vindo nesta opção só o que é que eu vou fazer? eu vou vir aqui na pasta onde tem um vídeo que eu gravei, que inclusive é um vídeo de um tutorial que tem aqui no meu canal, que é um tutorial sobre como criar um file de social media dentro do Illustrator e você vai fazer o seguinte, se eu clicar aqui no meu vídeo, vocês vão ver logo aqui abaixo que esse vídeo tem 1,75 GB, ou seja, após eu exportar ele dentro do Premiere o resultado final foi de 1,75 GB só que quando eu vou subir esse vídeo para o YouTube, ele pesa demais e demora muito para subir o arquivo então o que é que eu faço? utilizo o Handbrake para diminuir o tamanho do meu arquivo sem perder qualidade então o que é que nós vamos fazer? vamos pegar o vídeo, arrastar e jogar ele dentro do Handbrake ele vai carregar e após carregar vai ficar dessa forma aqui o que é que você vai fazer? essa primeira parte aqui, o que é que eu indico? você deixar sempre em MP4, que é o formato mais ideal para que você possa estar salvando seus arquivos nessas opções aqui de baixo você também não vai mexer em nada nas dimensões você pode fazer o seguinte digamos que o seu vídeo está em 1920x1080 se você quer colocar 1920x720 ou 1080x1080 há possibilidade de você fazer isso, mas eu não indico muito aqui nessa parte você não vai mexer em nada a menos que de fato você queira mudar os padrões de resolução do arquivo ou seja, as dimensões dele aqui em filtros você também não vai mexer nada a menos que você queira mexer em alguma coisa na opção de vídeo tem algo muito importante aqui para falar para vocês em vídeo codec você pode utilizar o H624x624 você pode utilizar esse aqui, eu não recomendo muito ou pode utilizar o H264 da placa de vídeo eu costumo utilizar esse daqui mas caso você não tenha placa de vídeo você vai colocar nessa primeira opção e o renderizador que ele vai estar utilizando ou seja, o processamento para renderizar esse vídeo vai ser o do seu próprio processador já nesse caso aqui ele vai utilizar a sua placa de vídeo para fazer essa renderização então se você tem placa de vídeo eu recomendo deixar nessa opção porque a sua renderização ela vai ficar muito melhor ou seja, vai ser muito mais rápida do que utilizando o processador em frame rate, ou seja, nos FPS você não mexe nada deixa em 30 isso aqui não é indicado mexer é que nessa parte do encoder, presets o que vai acontecer? você pode deixar um render mais rápido ou um render mais lento o que ocorre? quanto mais rápido for o render menos qualidade vai sair no resultado final e quanto mais lento for o render melhor será a qualidade e isso não vai interferir no tamanho do arquivo final quando exportar então eu indico você deixar nesse que vem por padrão a menos que você queira manter uma qualidadezinha melhor você vai ter que diminuir a velocidade do render mas eu garanto para vocês que deixando nessa opção a qualidade do seu vídeo ela não vai ser perdida a parte principal aqui que você tem que se atentar é essa parte aqui da qualidade do vídeo essa parte de qualidade do vídeo eu indico você deixar em 22 se você diminuir você vai perder qualidade se você aumentar ele vai trazer mais qualidade para o seu vídeo entretanto o vídeo vai ficar maior então se você quer diminuir o tamanho do arquivo deixe nessa opção aqui de 22 vindo na opção de áudio você também pode deixar nesse codec agora se por algum motivo você fazer essa exportação e após fazer a exportação você perceber que o seu vídeo vem sem áudio é porque esse codec ele não está funcionando de forma correta dentro do seu sistema então o que você vai fazer nesses casos você vai tirar desse codec e tirando desse codec você vai colocar MP3 colocou MP3 você vai vir aqui nessa opção e o que eu indico você fazer é colocar em 320 colocou em 320 não mexe em mais nada fez isso nas opções aqui de subtítulos você também não coloca nada e nem tão pouco nesta opção e agora o que você vai fazer o próximo passo é a parte de exportação aqui ele vai te perguntar aonde você quer exportar esse vídeo aqui ele está indo para mim na parte de vídeos mas eu vou fazer o seguinte eu vou vir em meu computador eu vou colocar ele para exportar dentro da mesma pasta que está o vídeo original ele vai colocar aqui para você uma tag do número 1 para diferenciar do vídeo e eu vou colocar em salvar fazendo isso eu vou apenas apertar aqui em start e agora ele vai começar a fazer o processo de renderização ou seja, o processo de modificação no meu vídeo dependendo do tamanho do seu vídeo como o meu é 40 minutos pode ser que isso aqui demore mais ou não isso vai depender muito também do tipo de renderizador que você está utilizando então quando terminar a renderização esse vídeo vai aparecer aqui dentro da pasta e você vai poder fazer o comparativo da diminuição do tanto de gigas que tem nesse vídeo e vocês vão poder notar que de 1,75 gigas vai reduzir bastante e isso aqui vai ajudar bastante no seu processo quando você vai criar um vídeo você precisa enviar para alguém por e-mail ou então quando você exporta o seu vídeo no Premiere e precisa estar subindo ele para o YouTube quanto maior for o seu vídeo mais demorado vai ser para que ele suba para o YouTube então o indicado é você reduzir o tamanho do vídeo para que na hora de subir isso seja feito muito mais rápido lembrando que essa exportação aqui ou seja essa diminuição do tamanho do seu vídeo ela não vai perder qualidade a menos que você utilize de forma diferente as configurações aqui deixando da forma que eu estou mostrando para vocês vai ser muito melhor então assim que terminar a renderização eu continuo com o vídeo para que vocês possam ver a diferença do antes e depois então pessoal a nossa renderização aqui chegou ao final e agora eu vou mostrar para vocês o antes e o depois fazendo o comparativo entre o vídeo que tinha 1,75 gigas e com o vídeo que eu fiz a exportação ou seja a permutação aqui dentro do Handbrake então aqui vocês podem ver o vídeo original tem 1,75 gigas agora olha a mágica que foi feita dentro do meu vídeo ele agora tem apenas 499 MB ou seja eu reduzi bastante o tamanho do meu vídeo e se eu for olhar esse vídeo depois a qualidade é a mesma não modifica a não ser como eu disse para vocês que vocês usem configurações diferentes das que eu utilizei no tutorial lembrando naquela parte que você configura aqui a qualidade do vídeo vindo nessa opção bem aqui se você colocar a mais não quer dizer que a resolução do seu vídeo vai alterar para mais ou seja se já tem uma resolução boa no seu vídeo esse programa aqui não vai fazer milagre fazendo com que essa resolução fique melhor então essa é a dica que eu tinha para vocês é um programa que vai ajudar bastante vocês para estar enviando vídeos aí com maior qualidade muito mais rápido então se você ainda não é inscrito nesse canal se inscreva deixe seu like nesse vídeo porque eu sempre trago novidades aqui dentro então espero vocês no próximo vídeo do canal tchau tchau tchau